Quatro anos atrás, em 2016, eu vim aqui com a minha mãe, nesses comércios. Comprávamos algumas coisas, vivíamos conversando, vários assuntos. Carros, filhos, mulheres, trusses, amigas, jogos, na época eu jogava, hoje em dia eu ainda jogo, mas pouco, pouco, e perdi muito do prazer de jogar. Então, o seguinte, eu venho aqui dar uma saudade da Maisona, uma saudade, mas enfim, todos nós vamos, né? Obrigado. Obrigado.